Depois da conquista da 14ª Taça de Portugal do Palmares Azul e Branco, os Dragões de Moncho López preparam agora a primeira jornada da segunda fase do campeonato. Os esportistas estão confiantes para atacar os próximos 10 jogos, sempre com o olhar no objetivo principal. Estamos com muita confiança, mas sempre com os pés no chão e sabemos que ainda falta muito e que o título que nós queremos é o campeonato nacional. O Lusitânia é o próximo adversário nesta segunda fase. O Futebol Clube do Porto eliminou o emblema dos Açores nos quartos final da Taça de Portugal, num jogo em que venceu por 17 pontos. Ainda assim, a equipa portista espera um encontro complicado. Acho que vai ser um jogo muito duro. Acho que o Lusitânia tem muito boa equipa, como já demonstrou na Taça. E, bom, temos que sair desde o primeiro momento com a faca entre os dentes para conseguir a vitória. Esta fase antecede os play-offs que determinam o campeão, os Dragões vão procurar conquistar todos os pontos possíveis para estarem melhor posicionados na fase de radeira. Vamos dar tudo com toda a força que nós temos para ganhar os jogos todos e para conseguir a melhor posição na tabela da fase regular, para conseguir ter o factor campo nos play-offs. Os Azuis e Brancos recebem este domingo o Lusitânia. O Dragão Caixa é o palco da partida, que tem transmissão em direto e exclusivo no Porto Canal, a partir das 3 da tarde.